E eu tenho que admitir que alguns de vocês até tentaram resistir com uma preguinhazinha adorável. Não! Parada ali! Ladra! Não! Não! Ai, me devolve! Eu vou ficar com isso. Toma isso! E isso! E mais isso! Ah, você quer isso, né? Essa não é nem a de verdade. Hoje não, Opaline. Hoje não! Opa, peraí. Hoje sim, hoje sim. Eu conquistei essa Kiri Mark através da amizade verdadeira, Opaline. Você não pode tirar isso de mim. Misty, sério? Você não está um pouco velha pra acreditar em contos de fadas? Agora apenas aquela pequena licorna está entre mim e a dominação de Equestria. Procurando por mim, Opaline? Ah, Sunny. Aí está você. Isso vai ser divertido, né? Ah, por favor. Ainda acha que pode me derrotar? Mesmo tendo comigo toda a magia das Kiri Marks! Para uma alicórnio, você não é mesmo muito esperta. Ah, eu só sei que eu preciso tentar! Você pode até conseguir tirar minha Kiri Mark, Opaline. Mas nunca vai tirar o que faz de mim! Eu! Ah, é mesmo? Então olhe! Não! Não, senhora! Não acredito! Não! Não, senhora!